Indo para a escola em São Paulo, o principal suspeito é o ex-companheiro da vítima. Betinho Nascimento, mais uma vez... Que situação, rapaz! Mais uma paraibana morta, foi uma no Rio de Janeiro, duas, na verdade, no Rio, agora mais uma em São Paulo. O que é isso, Betinho? Explica pra gente os detalhes, pra daqui a pouco a gente falar com o secretário Marialvo Laureano, que já está aqui conosco. Aqui eu mando um abraço e dentro de instantes a gente já começa, tá, secretário? Pois não, Betinho? É isso, Bruno. Lamentavelmente, mais uma vez a gente vem falar sobre feminicídio. E a história parece ser uma história repetida, mas, infelizmente, é mais uma mulher. Infelizmente, é mais um cara que não aceita o final do relacionamento. Por isso que eu digo, é a mesma história e a mesma mentalidade que, infelizmente, esses caras têm de matar a mulher simplesmente porque elas decidem não mais conviver com eles. Só pra gente resumir essa história, Bruno, que aconteceu em São José do Rio Preto, em São Paulo, interior de São Paulo. A mulher estava com o filho, inclusive o filho do casal, ou seja, filho desse indivíduo que matou ela, e filho dela também, levando ele pra escola. Esse cara, o Jorge dos Santos, abordou essa mulher violentamente em praça pública. Em praça pública. A Edwagna Nunes, uma jovem de 21 anos, não pôde nem se defender. Isso porque ele já chegou com a faca desferindo vários golpes contra ela. Violento, assassinou ela na frente de todo mundo que estava na praça e também do filho dele com ela. Ele pegou o filho do casal depois de desferir esses golpes. Ela ainda ficou agonizando no local. Ele pegou o filho e fugiu com o filho pra fronteira, São Paulo com Minas Gerais. O pessoal levou ela pra hospital. Ela não resistiu. Ela é paraibana, aqui de Conceição. Estava, inclusive, há quatro dias separada do indivíduo. Estava tentando conviver sem ele. Já tinha se mudado. Ele foi atrás dela pra matar ela e conseguiu. Eles viviam na cidade de Rio Holândia. Ela separou e foi pra São José do Rio Preto. E ele foi atrás dela pra matar simplesmente porque ela não queria mais conviver com ele. Um detalhe é que esse jovem, o jovem não, na verdade, o Jorge, acabou sendo preso. A polícia civil prendeu ele justamente na divisa de São Paulo e Minas Gerais. Ele estava em uma cidade com o filho, inclusive, que ele tinha pegado com a vítima. Matou a vítima, levou o filho. O filho está com a polícia, obviamente. E o cara foi preso ainda em flagrante porque foi preso ontem e o fato aconteceu ontem também. O detalhe é que o Jorge é um velho conhecido da polícia. Ele já tem seis passagens pela polícia por homicídios. Seis passagens por homicídios. Estava na rua, se meteu no relacionamento, não conseguia aceitar o fim do relacionamento. Matou a mulher e estava nas ruas. Mas até ontem à noite, quando a polícia conseguiu prender o Jorge. Que demora dessa vez na cadeia porque tem uma família sofrendo, chorando. Filhos, inclusive, dessa mulher que hoje, infelizmente, perdeu essa mãe, né? A Ed Wagner, de 21 anos, assassinada brutalmente pelo ex-companheiro em plena praça pública. Eu volto contigo, Brunão. Fico pensando aqui, até quando a gente vai continuar contando isso? Conceição é a cidade vizinha minha, Ibiara. 14 quilômetros nos separam, né? Mais uma família paraibana que mora fora, destruída dessa maneira. Vamos começar. Vamos agora conversar com o secretário...